Se eu digo já é, quem é me fortalece Não tenho vida boa, mas também não rola estresse Se Deus me desse e a vida que eu pedi Te garanto meus parceiros que essa hora nós não tava aqui Tava a sipar, bem de frente pro mar Vendo as cachorras passar, as gaivotas voar Rapá, só os loucos carregando os malotes Tomando o maior cuidado pro lobo não dar o bote De eco esporte, os gás me nem me vê Sou no talo rebaixado, os vidro tudo fumê Cheio de vergonha, ele disse que não viu Dudu de Morraguda, 180 na Avenida Brasil Mas se babar, rapá, já tô esperto Na vida de malandro, nem tudo tem que dar certo Eu jogo a isca, pois sei que ele não aguenta Vendo um documento, uma nota de 50 Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Sou mesmo cumpade, admito, muito abusado Tem os que não valem nem o meu preservativo usado Cochichando de mim, o Bob virou playboy Eu disse é na filmadinha, atropelando o Danny Boy Anota a placa, que nós emplaca Invadi o QG, me tiraram de lá de maca Salve o dinheiro que te dá o livre acesso Te livra do processo, no Senado um recesso Tudo tranquilo e Bob, são muito esnobe Brindão com René C, ao invés de Tob Alô tranquilo, vou te convidar pra festa Vai ter muita mina gada e a política que não presta Festa no AP, o negócio é ter mansão Várias mina de boutique, do Dick e o Mensalão Por isso que o filho do nisso nunca será omisso Quer surfar na minha onda, vou te arrancar o dente siso Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Dinheiro não é tudo, mas ninguém tem tudo mesmo então Deixa nós com a dana pra curtir nosso veneno Tira a onda de Kawasaki, seiscentas Uma danada na garupa, cento e tenta na perimetral O nego passa mal porque eu cresço os olhos dos homens Não sei se dou atenção pra sirene ou pro telefone Passei batido, não me alcança nem sonhando Aí gata, deixa eu encostar pra ver quem é que tá ligando Quatro chamada, perdida do Bob, sacanagem Faz como ela é malandra, eu sei que tem mensagem Vamos que vamos, a mansão já tá lotada Bebida pra caralho, muito rap, várias gata Urra, demorou, a noite vai ser fenomenal Tudo de morra agudo já deve tá mal O cara é que tá certo, irmão, vamos curtir um pouco Os cara rouba as pompas e nós só fica no sufoco Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desonesto Todo mundo roube, sou eu que não presto Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desigual Que depois do carnaval tudo volta ao normal Eita, país desigual Eita, país desigual Obrigado.